E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um guia de Elder Inc para o canal Eu estava mostrando para vocês a localização de todas as sinos de pedra de forja, né? Vai da pedra de forja 1 até a pedra de forja 8 Para que você consiga forjar essas pedras diretamente aqui na mesa redonda com as senhoras dos dedos, beleza? Então, basicamente, ao final desse vídeo, né? Depois que você pegar todos esses sinos, você já vai ter disponível aqui, ó Para fazer pedra de forja 1, que é essa primeira Pedra de forja 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, beleza? Espero que esse vídeo te ajude Lembrando, ele vai estar na nossa playlist de guias de Elder Inc aí na descrição Tem a playlist também do Detonado Se você puder me dar uma moral, segue o Instagram LepsHunter Faça a live lá na Twitch, é só procurar LepsTV Os links estão aí na descrição, beleza? Então, dados e recados, bora para o vídeo Para pegar os sinos de pedra de forja 1 e 2, você vai ter que ter avançado na região de Liurnia Mais especificamente aqui, próxima dessa ponte quebrada Do lado direito dela Você vai ver esse símbolo no mapa Normalmente, esse símbolo preto com uma borda alaranjada Parecendo fogo Normalmente, são símbolos de túneis Onde você vai entrar, beleza? E aqui é o túnel de Perilhante de Raya Lucária Então, vou mostrar aqui Daqui você vê o mausoléu Ali de fundo E aqui é a entrada do túnel Basicamente, é avançar até o chefe, tá? Chegando lá no chefe É um chefe meio chatinho Desses que tem o corpo de cristal Recomendo que vocês deem ataques No caso, ataques com pulo nele Vai ajudar bastante a stunar E aí você consegue dar um ataque crítico E vencê-los dessa forma, beleza? Então, assim, a gente vai pegar no baú O primeiro sino de pedra de forja 1 e 2 Para pegar o sino de pedra de forja 3 e 4 Você vai ter que ter avançado aqui em platô altruz Meio que dá para vir correndo, se você quiser, né? Com o intuito apenas de pegar o sino Vai te facilitar bastante Basicamente, se você já atravessou essa área aqui, né? Você tem aqui o entruncamento da estrada de altruz Vai seguir diretão aqui Aqui tem, se eu não me engano, é aqui que tem 2 cavaleiros sentinelas Mas se você passar correndo e vier até a fogueira Dá para evitá-los, tá? Daqui eu tracei, então, um caminho Ok? Para a gente seguir Vamos Pela diagonal aqui Para a gente chegar mais ou menos ali Na metade daquele lago Ok? Vamos ter que descer Na parte mais baixa ali dele Como vocês viram Eu acabei caindo aqui Ó, atravessou aqui para o outro lado Pronto Daqui A gente segue Naquela direção agora Chegamos ao túnel Deixa eu acender aqui Deixa eu acender aqui Meu lampião Pronto O bom é isso, né? Se você quiser vir apenas ruxar mesmo Para não ter que ficar pegando as pedras de forja É bem mais tranquilo Chegou aqui nessa área Vem aqui para a direita E aqui vai ter esse baú Pegou esse baú Você vai estar pegando a pedra de forja 3 e 4 Aqui tem uma parede invisível Que se você batendo Você pode Seguir na exploração dessa caverna Se você tiver forte o suficiente Obviamente Beleza? Vamos para o próximo local agora Para pegar o sino de pedra de forja 5 e 6 Vocês vão ter que ter avançado já na história Certo? Passar dessa região de capital Lendl Aqui a gente vai ter que vencer o Morgoth Vai ter que conversar com a Melina Ela vai falar para a gente avançar aqui Para os elevadores dos Rhodes Vai nos dar o medalhão para seguir Em frente aqui no elevador Certo? E depois que você subiu Vai ter aqui as ruínas de Zamor Beleza? Deixa eu colocar aqui Uma rota Mais ou menos Que a gente vai seguir nessa direção Para conseguir pegar o sino É bem tranquilo, tá? É bem tranquilo Você só precisa achar o local Da passagem mesmo Sempre nessas ruínas Vai ter algum segredinho, tá pessoal? Seja uma passagem secreta Seja um buraco subterrâneo, né? Alguma parede falsa Só cabe a vocês explorarem mesmo Até encontrar Ok? Vamos explorando aqui Basicamente chegou aqui É só descer Abriu a porta Aqui vai ter um baú Você abre esse baú Você vai estar pegando aqui Basicamente O sino de pedra de forja 5 e 6, ok? Agora fica faltando O 7 e 8 apenas Pessoal Para pegar o sino De pedra de forja 7 e 8 Basicamente você vai ter Que ter avançado Também na história Ok? Já passado a parte aqui Do monte Gelme A parte do gigante A parte da forja E aí você vai vir para Farum Asula Depois que você explorar Bem essa região Você vai chegar aqui No altar do templo do dragão Só que Esse local de graça Só vai se abrir Depois que você vencer Um chefe bem complicado Que tem aqui Que são os Você vai ter que vencer Dois apóstolos Ao mesmo tempo, tá? Ele na sua versão magra E na sua versão gorda É uma batalha Bem desafiadora Diga-se de passagem E assim que você derrotá-lo Você vai receber o sino 4 Que te dá o direito De fazer as pedras de forja 7 e 8 Lá nas donzelas Lá no local Da mesa redonda Ok? Com todos os sinos em mãos É só vir na mesa Da graça perdida Aqui na mesa redonda Conversa com a mulher dos dedos Vem oferecer um sino Eu já entreguei No meu jogo aqui Então por isso Que não está aparecendo Entrega E aí vai aparecer A opção Para você estar comprando Aí todas as pedras De forja Normais, tá? Vou fazer um vídeo Também mostrando A localização das pedras de forja Sombria Similar a esse Então é isso Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado Não esquece de deixar Sua avaliação aí No comentário Dessa forma o YouTube Entrega o vídeo Para mais pessoas Se você é novo Fica convite Para se inscrever No canal Ative o sininho Para não perder Nenhum vídeo Ficando por aqui Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau